Eu, Márcio, te recebo, Ângela, por minha esposa. Eu, Ângela, te recebo, Márcio, por meu marido. E te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Amando-te e respeitando-te todos os dias de nossas vidas. Aleluia, Aleluia. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração. E me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou. E te render, Glória e Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Ângela, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Márcio, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Márcio, ó Deus. Márcio, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Márcio, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. O que Deus uniu, o homem jamais separe. Aleluia, aleluia. Senhor, preciso do Teu olhar, ouvir as batidas do Teu coração. Me esconder nos Teus braços, oh Pai. Toda minha alma deseja a Ti, e junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, rei, oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. E aí